Música É, tá até o fã chato do meu Aí já só sabe por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei que pode Se eu não me engano agora vai me deixar só No segundo caso eu não me atender No terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer e se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado essa vida Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Música E todo esse caminho eu sei de dó Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer e se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado essa vida Quando eu tiver jogado essa vida Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Tchau Tchau Amém.